Acho que o destaque aí do salvador desse ciclo em particular está sendo para o Sam, o CEO da FTX, que é uma das maiores corretoras. Só que, cara, se cripto não morrer, ele eventualmente vai se tornar o maior corretor. Eu acho que ele tem grandes chances de passar o CZ da Binance, porque o cara está comprando tudo. O timing é diferente, né? Porque o CZ começou antes, salvo engano. Porque o Sam tinha outro negócio em cripto, que é até a Alabama, que é um... É uma Research, é VC. É, é um Research, é VC, ele tem alguns negócios. E depois isso se transformou na FTX e começou a ganhar participação de mercado mais relevante. Então acho que o timing também é um pouquinho diferente, talvez realmente nesse ciclo seja uma virada. E o que eu acho interessante é que toda vez que a gente tem esse ciclo de mercado, existe uma concentração geral em cripto. Então, exchange se concentra, todos os negócios voltam a se concentrar e você tem uma consolidação do mercado. E até mineração. Então, por exemplo, mineração. Cara, para muito minerador pequenininho, fica inviável você fazer mineração agora. E aí você tem uma concentração. Em exchange, mesma coisa. Então acho que esse movimento que você está falando do Sam tentar comprar e tentar eventualmente salvar algumas empresas do mercado é uma consolidação. E no final das contas ele vai sair muito maior do que ele entrou. Aí no mercado de baixa a gente acaba voltando para a máxima lá do cash skin, né? Quem está com grana agora, meu, está aproveitando. Que ou o mercado some de uma vez e tudo quebra ou eventualmente vai retornar e quem está fazendo essas compras agora com um baita de um desconto lá na frente vai colher os frutos. O Sam aí é o destaque desse ciclo em particular. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL